Para muitos setores foi extremamente difícil em razão da pandemia do novo coronavírus, mas o setor da agricultura familiar no estado de Rondônia se mostrou muito forte e não parou. E o governo de Rondônia, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvio Pastoril e Daron, da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, e Secretaria de Estado da Agricultura, a SEAGRE, em parceria com a Assembleia Legislativa Estadual, tem buscado fortalecer o setor produtivo dos municípios. Nós vamos começar pela cidade de Porto Velho, mas vai atender os 52 municípios, que é aquele projeto Porteira Dentro, atendendo a propriedade da Porteira para Dentro, fazendo cascalhamentos, carreadores, pontes, cascalhamento de curral, aterro de curso, pequenas reformas em tanques de piscicultura. E atrelado a esse programa, existe o programa Prante Mais, que é a distribuição de mudas. E este ano nós estaremos distribuindo 5 milhões de mudas de café clonal e mais 600 mil mudas de cacau, a partir de novembro. De acordo com o Luciano Brandão, os agricultores já podem procurar a EMATER. Já pode procurar o escritório local da EMATER, que nós já estartamos as demandas para o enquadramento daqueles pequenos produtores que precisam ser fomentados. A economia do estado de Rondônia é fomentada principalmente pela agricultura familiar e o governo através de programas. Exemplo Mais Calcário, que é fortalecer os agricultores no estado. O programa Mais Calcário, o governo do estado, através do recurso do Fundo Proleite, para a pecuária leiteira, está subsidiando o frete da usina até a sede do município ou do distrito, conforme a trafegabilidade dos caminhões bitrem, e o produtor paga somente o calcário. Então, este ano, no programa Mais Calcário, nós vamos disponibilizar 50 mil toneladas. Então, o produtor também que nos assiste aqui pode estar procurando o escritório local da EMATER e fazer a sua inscrição. Segundo o secretário da SEAG, Evandro Padovani, o programa Governo no Campo, vem para trazer benefícios para cada produtor que se enquadra nos critérios exigidos. Nós saímos de um valor bruto de produção em 2019, 30 de 12 de 2019, 9,8 bilhões, para o mês de abril agora, 19 bilhões de reais. Então, teve um crescimento de mais de 56% do valor bruto de produção, de tudo que se produz no estado, da agricultura familiar, da agricultura empresarial. Então, a Rondônia é água.